Foi lançado em Maputo um estudo sobre a situação socioeconômica da pessoa com deficiência. Realizada pelo WFD, a pesquisa enfatiza os desafios do país para a inclusão desta camada social. Que de forma específica apresenta as barreiras, obstáculos, recomendações que devem ser removidas ou que nos permitam remover as limitações do desenvolvimento humano para que as pessoas com deficiência em Moçambique possam, de forma aberta e democrática, explorar todas as oportunidades sociais e econômicas que o país oferece. Delton Muianga, representante da WFD, destaca a necessidade de inclusão das pessoas com deficiência como parte da solução para ultrapassar estas barreiras. O resultado das consultas confirma que, para alcançar uma sociedade democrática e justa, que eu havia mencionado, em que todos os moçambicanos, em particular as pessoas com deficiência, participam, contribuem amplamente no desenvolvimento e no progresso nacional, onde estão livres de barreiras físicas, sociais e econômicas. Quando fizemos as consultas, tínhamos o objetivo de informar a agenda nacional. E nós, durante o processo da agenda nacional, das consultas, ficou evidente que, para que tenhamos uma sociedade democrática e inclusiva, é importante que removemos qualquer tipo de barreiras que impedem que as pessoas com deficiência em Moçambique desenvolvem o seu potencial humano. Para a FAMOD, este estudo vai constituir um importante instrumento de consulta para as pesquisas futuras. O que será contribuir no processo de desenvolvimento da agenda nacional e a participação das organizações de pessoas com deficiência em todos os processos é extremamente importante, porque elas dão um contributo sobre aspectos chaves de inclusão que devem serem tomados em consideração, para permitir que no período de planificação, implementação e monitoria das atividades, ninguém seja deixado para trás. A comunidade de pessoas com deficiência espera que este estudo seja voz para difundir as preocupações desta camada social. E é o despletar da realidade que nós sempre, como movimento, falamos, que está em documento oficial escrito, que vai ter um peso muito grande na mudança de mentalidades em relação ao nosso governo, em relação à própria sociedade. É um estudo que dá voz às pessoas com deficiência, para que possam efetivamente expressar os seus interesses, digamos, as suas preocupações e que efetivamente sejam ouvidas a vários níveis. O Reino Unido, financiador do estudo, acredita que ele vai abrir oportunidades para as pessoas com deficiência. Nós esperamos que a gente vai continuar essa conversa, mas não só para falar, mas também para implementar as recomendações concretas que esse relatório já destacou. E como várias pessoas dizeram hoje, esse processo de como a gente pode promover uma sociedade que tem incluição completa, tem que incluir todo mundo. Isso não é só trabalho para o governo ou para pessoas com deficiência, mas para todo mundo.